Um documentário musical discute música. Então, a música brasileira reconhecida e boa é só MPB. Um documentário musical MTV vai bem mais além. Eu sou a Kim Kardashian's sister. Vocês vão conhecer outra pessoa. Música.doc, seis programas escancarando a intimidade dos maiores nomes do pop nacional, com detalhes e histórias que você não tinha como saber. E tudo começa com ela. Ainda bem que a MTV tá comigo, vamos filmar tudo. MTV, dando um tapa no seu bode.